Começou a promoção 30 anos, 30 mil em prêmios do Cicobi Crede Alto. São 12 vales compras de 2.500 reais cada. Atualize seu cadastro em uma de nossas agências em toda a região. Preencha o seu cupom e boa sorte. Cicobi Crede Alto 30 anos. Você confia e nós crescemos juntos. Doutor Nelson, para a gente começar a nossa conversa, nos fale um pouquinho sobre o que é o Rotary. Quais ações são promovidas pelo Rotary e como o Rotary contribui para a comunidade. O Rotary iniciou-se em Chicago, nos Estados Unidos, em 1905. Quatro pessoas de diferentes profissões, percebendo o crescimento muito acelerado da cidade, o distanciamento que as pessoas estavam ficando, dificuldade de conhecer as pessoas da cidade, tão grande que estava ficando, em Chicago, e aí eles resolveram começar a fazer reuniões. Cada semana fazia reunião no serviço, ou no escritório, ou na empresa do outro. Então, na semana seguinte eles trocavam e começou essa rotatividade. Por isso passou a chamar Rotary. Então, eles fundaram o Rotary em Chicago e dali foi multiplicando pelo mundo afora e hoje está presente em 210 países, com 1 milhão e 400 mil Rotarianos em torno do planeta. Bacana, doutor Nelson. Em off, aqui a gente conversava, o senhor já faz parte do Rotary há 40 anos, não é isso? É, eu entrei para o Rotary em 1982. Então, esse ano agora estou completando 40 anos de participação naquela entidade. E 40 anos, assim, muito feliz de ter ajudado, não pessoas isoladamente, mas a gente ajuda até pessoas que a gente não conhece. Como, por exemplo, as campanhas de vacinações para exterminar a polimerida do mundo. O Rotary começou isso em 1988 e naquele ano teve 350 mil casos de polimerida registrados no mundo. E o ano passado teve apenas 5. Não conseguimos ainda considerar totalmente extinta, talvez por causa da pandemia nesses dois últimos anos. Eu acho que se não fosse isso, teríamos conseguido. Mas, de qualquer forma, o sucesso da campanha está garantido e acredito que esse ano pode ser que não tenha nenhum caso, ou talvez tenha um. E dentro em breve a gente poderá considerar. Se ficar 5 anos sem nenhum caso, é porque realmente não vai voltar. Considerado extinta. Doutor Leão, pode continuar. A gente está citando esse exemplo da campanha contra o polimerite, porque eu acho que ela é uma coisa assim palpável, agora no momento. Mas o Rotary tem muitos outros programas, como os de intercâmbio, programas educacionais, não só para jovens, mas também para pessoas formadas com pós-graduação. A gente tem realmente um leque muito grande. Além dos projetos humanitários que a gente tem feito para ajudar as entidades. Aqui em Pioí, por exemplo, a Promip já foi contemplada duas vezes com projetos do Rotary Internacional. A entidade Siana Eva, por exemplo, foi viabilizada com recursos do Rotary. Então a gente faz parceria com outros clubes que nos ajudam e a gente ajuda outros clubes também, às vezes até de outros países. Perfeito, doutor Nelson. Para quem nos ouve, nos assiste agora e se interessou, queira participar do Rotary, é possível se tornar rotariano? Como que faz? O Rotary é uma instituição aberta, ela não é uma instituição fechada. Ela não proíbe credo nenhum, política nenhum, preferência às vezes religiosa. Essas coisas não fazem parte da preocupação do rotariano. A gente tem gente de todas as religiões e de todas as profissões. Qualquer pessoa pode participar do Rotary, basta ele ter uma profissão. Se ele for uma pessoa que não tiver profissão nenhuma, realmente fica difícil de enquadrar ele lá dentro. Mas desde que ele tenha uma profissão, ele vai ter a sua classificação no clube. Isso ele tem que pensar que ele está entrando para uma instituição para servir as pessoas e a humanidade. Não para se servir. Lá ninguém leva vantagem nenhuma. Eu estou lá há 40 anos tentando ajudar da forma que eu posso e estou muito feliz com isso. Quando você faz algo para alguém, é você o maior beneficiário. Com certeza. Engrandece a alma, né, doutor Nelson? Exatamente. Para fazer parte do Rotary, precisa pagar algum tipo de mensalidade? Não, a gente tem a despesa lá com a manutenção do clube. A gente tem um pré, tem a conta de água, de luz, a gente tem uma pessoa que faz limpeza lá. A gente tem essa despesa. E a gente cobra uma pequena contribuição de cada companheiro para poder arcar com esses custos. Porque a gente não recebe verbo de ninguém, né? A gente tem que se manter com os recursos próprios, né? Perfeito. Doutor Nelson, voltando aí sobre as ações que você comentou, que o Rotary faz. Qual que é a diferença do Rotary para uma entidade filantrópica, por exemplo? Isso é uma pergunta interessante. O seguinte, muita gente pensa que o Rotary, às vezes até rotarianos mesmo que entram para o clube, imaginam que está lá para poder fazer uma caridade para uma pessoa. Não, nós temos um pensamento mais global. Por exemplo, essa campanha da Polimerite, eu não estou pensando em salvar a vida do meu filho. Estou pensando em salvar a humanidade dessa doença, né? Então, não é você, ah, tem uma pessoa aí que está precisando de um remédio, tem que comprar um remédio que é caro e vai lá, vai pedir. Não, não é isso. O Rotary não tem a função de fazer as coisas no varejo, né? A gente tem a ideia de ajudar projetos humanitários. Por exemplo, a instituição, por exemplo, lá da Promip, nós já, certa vez, fizemos um projeto para comprar todo o equipamento que precisava lá. Fogão, geladeira, liquidificador industrial, lavadora de roupa, tudo quanto era coisa que precisava de equipamento, vamos equipar novamente. Lá estava muito ruim as coisas, precisava de trocar tudo. Conseguimos, na época, me parece que foi 17 mil dólares para poder equipar toda a Promip, o CIAMI e as instituições que ela toma conta. E, da mesma forma, tem outros projetos que a gente faz, por exemplo, né? Que é para ajudar, por exemplo, a natureza, por exemplo. A gente está agora, esse ano, com um projeto de reflorestamento. É intenção do Rotary de Pinhoí plantar uma árvore para cada habitante de Pinhoí em três anos. Ou seja, 35, 36 mil árvores. Umas 12 mil por ano, né? Nesses próximos anos. Então, você vê que há uma diferença. Se você vai ali no São Vicente, ele tem uma forma de agir. Ele vai fazer uma caridade com uma pessoa que precisa. Às vezes, dá um alimento, uma cesta básica, coisa assim. Não é essa a função do Rotary, né? Embora a gente tenha, por exemplo, um banco de cadeira de rodas. Que a gente empresta para as pessoas que precisam e que não podem comprar uma cadeira de rodas. Então, a gente já tem, nesse banco de cadeira de rodas, já mais ou menos umas 400 ou 500 cadeiras que já passou por lá. Muitas já acabaram e outras estão novas ainda. Chegou até agora, essa semana, mais algumas. A pessoa precisa de uma cadeira de rodas temporária. Quebrou a perna, fez alguma cirurgia, não está podendo andar, precisa de uma cadeira. Mas eu vou comprar uma cadeira. O Rotary tem para prestar para você durante o período que você necessita. Depois, você devolve a cadeira, ela vai servir para outra pessoa. Então, é um negócio um pouco diferente de fazer filantropia pura. Entendi, doutor Nelson. Sempre querendo ajudar tanto a sociedade, meio ambiente. Sempre pensando no progresso e no crescimento da comunidade. Falando agora um pouquinho sobre os programas que você citou, inclusive na sua primeira fala. Programa de intercâmbio. A gente tem aqui o nosso estagiário de jornalismo, João Vitor Emanuel. Ele foi o último intercambista do Rotary. E agora o Rotary Kid Piuí retomou esse programa. Fala um pouquinho sobre isso. O programa de intercâmbio de jovens ficou um pouco parado agora durante a pandemia. Realmente, o pessoal não sabia muito bem para que lado correr. Eu recebo alguém de um outro país, vem com Covid para dentro da minha casa. Então, ficou bastante complexo. Agora, o mundo está, no meu ver, acalmando. Eu acabei de ver a notícia de que, provavelmente, depois do carnaval, a Agência Nacional de Saúde deve passar para uma endemia. Não será mais uma pandemia. Pandemia, quando é generalizada no país inteiro, poderá haver focos de Covid em algum estado, em alguma cidade, em algum lugar, mas é uma coisa mais espaça, não é tão generalizada. Então, a gente percebe que agora a vida vai ter que voltar ao normal. Eu não tinha dúvida nenhuma que isso ia acontecer em algum momento. E eu acho que o momento é esse agora. O carnaval desse ano... Costuma-se dizer assim que o Brasil só começa depois do carnaval, né? E agora vai ser verdadeiro. Porque depois do carnaval, acho que a vida vai voltar ao normal mesmo. Com Covid ou sem Covid ou apesar do Covid. Tá certo, doutor Nelson. Gostaria muito de agradecer ao senhor aqui. Gostaria também de agradecer aqui publicamente ao Valdir, presidente do Rotary de Piuí, Valdir Soares, que teve... Valdir Soares, Ivão? Freitas. Valdir Freitas. Muito obrigado, Valdir Freitas, por ter intermediado esse convite aqui com o doutor Nelson para trazer ele para o JO 2ª edição para poder falar um pouquinho sobre o Rotary e a organização tão bela que ajuda muito a comunidade. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Paulo, de estar fazendo aqui uma explanação sobre o Rotary. Muita gente, às vezes, acha que o Rotary é um clube de jantarianos, né? Se reúne para jantar. Não, o jantar é apenas um motivo de companheirismo, onde as pessoas ficam ali à vontade e realmente criam as amizades, né? Agora, eu penso que as pessoas que estão nos ouvindo, que tiver interesse em conhecer o Rotary, estão convidadas. As nossas reuniões são às segundas-feiras, às 8 horas da noite. Por favor, venham nos visitar, sem nenhum compromisso, não precisa vir para fazer parte imediatamente, não. Então, venha, frequenta algumas reuniões, conheça a nossa filosofia, o nosso modo de trabalhar. E, se gostar, quem sabe você vai ser mais um companheiro nosso. Com certeza, doutor Nelson. Muito obrigado, senhor. Tenha uma boa noite e até a próxima. Boa noite a todos. Obrigado.